Oi, meu nome é Isabela Rodrigues, eu sou aluna do terceiro ano de Arquitetura e Urbanismo da FAUSP. O curso de Arquitetura e Urbanismo na USP é um curso integral, então a gente tem aula das oito da manhã até meio-dia, no período da manhã, duas horas de almoço e voltamos às duas até as seis da tarde. Pelo menos os dois primeiros anos da graduação tem esse esquema de horário. O curso é basicamente dividido em três departamentos, é o departamento de História, de Tecnologia e de Projeto, que é a parte realmente prática. As matérias de manhã são focadas, são mais teóricas, então tanto as matérias de História quanto as matérias de Tecnologia são no período da manhã e todos os dias na parte da tarde a gente tem a parte prática. Aqui eu vou focar mais nas cinco áreas de projeto que a gente tem, que é Planejamento Urbano, projetos de edificações, paisagismo, programação visual e desenho industrial, mas não excluindo também a carreira acadêmica, que é bem forte, então um aprofundamento na parte de História da Arquitetura e História da Arte e também as carreiras que caminham um pouco mais junto com a tecnologia, construção, resistência materiais, estruturas. As carreiras de projeto, então, como eu falei, projeto de edificações começa, eu acho que o arquiteto é realmente conhecido, que é a parte de elaboração e de projeto realmente de ambientes e de construções, então você projetar uma casa, projetar uma biblioteca, um edifício, enfim, e do mais coisas, equipamentos públicos, isso a gente tem na parte de disciplina de projetos de edificações, Planejamento Urbano é o planejamento da cidade e do território, então é mais focado em tentar projetar e planejar como vai se dar o crescimento da cidade, onde é melhor você avançar, como você pode desenvolver, tornar uma cidade melhor. A parte de paisagismo seria o planejamento das áreas verdes e também do meio ambiente da cidade, então o planejamento de parques, de praças, de áreas verdes no geral. E a parte de programação visual, ela é mais focada na melhoria, eu acho, ou da forma de expressão do arquiteto, então é que através da arquitetura você está se comunicando, então eu acredito que a parte de programação visual é realmente para melhorar essa comunicação e também no curso de arquitetura a gente trabalha com, talvez, editoração, então a gente aprende a planejar livro ou outras formas também de comunicar nossos projetos através de pranchas, que é o que a gente chama que é basicamente um posto bem grande, que é onde a gente dá as informações dos nossos projetos e a gente aprende a se organizar melhor para expressar melhor o que a gente quer dizer com o que a gente projeta. E, por último, a gente tem o desenho industrial, que é tanto focado em design de objetos como também em design de novas estruturas e de novos objetos que podem ajudar e auxiliar na vida das pessoas, eu acho. É isso, então, o curso de arquitetura é super versátil, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida para a gente entrar em contato com a FAO.